Você vai ter eficiência do início ao fim. São as mais velozes no preparo. Elas são tudo o que você precisa. Nada gruda. Tudo fica pronto mais rápido. Sem usar uma gota de óleo. Elas não lascam, não deformam. Suportam diferentes temperaturas. E ainda são leves. E muito mais resistentes. As panelas Polishop foram feitas para durar. Agora, vamos cozinhar.